Em São Luís, no Maranhão, a Cozinha Solidária do Instituto Adson Fernando Ferreira Araújo e AFA atende diariamente cerca de 500 pessoas em situação de rua. Hoje, a cozinha conta com o apoio do Governo Federal através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. As marmitas são preparadas com alimentos adquiridos pelo governo de agricultores do Movimento Sem Terra. A volta do PAA para nós é muito importante, aliás, ela é fundamental, porque esse trabalho que nós já desempenhamos desde 2004, com moradores em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, e com esse reforço, através desta parceria com a cooperativa do MST, com a Conab, estamos em um dos dias mais felizes da nossa vida, porque estamos com uma parceria, com uma cooperativa de credibilidade, com produtos saudáveis, produtos sem agrotóxico. Desde o ano passado, as cozinhas solidárias se tornaram política pública, e passaram a contar com o apoio do Programa de Aquisição de Alimentos. A iniciativa beneficia mais de duas mil cozinhas solidárias espalhadas pelo país, que desempenham um papel fundamental de combate à fome. Por outro lado, a ação do governo garante ainda a renda para pequenos agricultores. Nós temos comunidades indígenas, quilombolas participando, com quase 90% dos projetos contratados em 2023, em que as comunidades se reinseriram nas atividades sociais de abastecimento do governo federal. Tínhamos até então uma defasagem extremamente significativa, o pai da comercialização dessas comunidades, e tivemos uma retomada com a segunda maior demanda do país em termos de projetos apresentados. O PAA prevê que no mínimo 30% das compras públicas de alimentos para projetos de combate à fome devem ser da agricultura familiar. No Maranhão, produtores reforçam a importância desse apoio para a geração de renda para as famílias. Os programas têm sido importantes nesse sentido de que as famílias possam organizar a sua produção e, com isso, têm gerado uma renda, que têm ajudado muito nessa questão do consumo da família, da organicidade, do planejamento familiar. A gente tem um sentimento de que a reforma agrária é justa e necessária para que a gente possa contribuir com a sociedade nessa questão da segurança alimentar. A gente vê que a reforma agrária, ela dá certo, ela é necessária. E, por isso, nós continuamos tanto produzindo alimento como também lutando para que mais famílias tenham acesso tanto a esses programas como também o acesso à terra para produzir alimento.